O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, foi internado ontem em um hospital em Brasília com diagnóstico de Covid-19. Segundo nota do gabinete do ministro, apesar da internação na unidade de terapia intensiva, o ministro passa bem e está sendo tratado com antiviral. Não há previsão de alta. Em agosto de 2020, Toffoli foi internado com uma pneumonite alérgica, segundo a assessoria da Suprema Corte. A pneumonite é um tipo de inflamação pulmonar causada geralmente por inalação de poeira.